Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Web Rádio Paulinas. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou a irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre Santidade. E o tema do nosso programa hoje é A Santidade não está reservada para determinados grupos. A Santidade não é um chamado especial para determinado grupo. Não. Todos nós, batizados, somos chamados a buscar a Santidade em nossas tarefas cotidianas. Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco hoje. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a Santidade esteja reservada apenas a aqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Estás casado, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. Estás casado, amando e cuidando do teu trabalho ao serviço dos irmãos. Estás progenitor, avó ou avô? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e, para isso, opta por Ele. Escolhe Deus sem cessar. Não desanimes, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E, no fundo, este é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Quando sentires a tentação de te enredares na tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz-lhe Senhor, sou miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Na igreja, santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade. Como uma noiva que se adorna com as suas joias, o Senhor cumulou-a de dons com a palavra, os sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor do Senhor. Diga sim a Cristo que te quer, bata no peito e diga ao mundo eu sou cristão, pra ser feliz não existe outro caminho, se não há Cristo entregar seu coração. Não tenho batida, não, não uso hábito, não, mas se vou para o meu Deus, vou ao cinema, sou música, passeio. Deus em primeiro lugar, uma família pra amar, aluno também pra estudar, tirou o tempo no dia pra orar. Quero sonhar, quero amar e ir mais além, solto o som pra tocar e vou pra mim te evangelizar. santo serei de calçadinhos, tênis nos pés e o coração em ti. santo serei de calçadinhos, tênis nos pés e o coração em ti. Não tenho batida, não, não uso hábito, não, mas se for para o meu Deus, vou ao cinema, sou música, passeio. Deus em primeiro lugar, uma família pra amar, arroba também pra estudar, tiro o tempo no dia pra orar. Quero sonhar, quero amar e mais além Solto o som pra tocar e vou pra me te evangelizar Santo serei de calçadins Tênis nos pés e o coração em ti Santo serei de calçadins Tênis nos pés e o coração em ti Tênis nos pés e o coração em ti Senhor, ajuda-nos a viver a santidade de cada dia Nas nossas atividades, testemunhando o amor, a verdade e a misericórdia que nos vem de ti Santo serei de calçadins Tênis nos pés e o coração em ti Santo serei de calçadins Tênis nos pés e o coração em ti Voltaremos a nos encontrar aqui pela Web Rádio Paulinas Amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida No caminho do reino com o Padre Zezinho Um novo livro agenda com reflexões diárias a partir das canções e dos escritos de Padre Zezinho Para quem busca uma maior intimidade com Deus e compromisso com a vida Disponível na Paulinas A tarefa de Cortes A A A A